Música 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 Vem, pensa E deve antes que me aconteça E eu quero que você esqueça E gosto muito de você Vem, eu Sinto antes do meu beijo Muito mais do que eu desejo E na vontade de pintar Meu olhar pode te levantar do mar Menina, isso é o que você sabe ver E tudo bem, vamos lá E navegar no saco azul Meu olhar pode te levantar do mar E não me escrava mais de manjar Eu quero ser feliz E feliz também Deseja para tudo que vem Deseja para tudo que vem Deseja para tudo que vem Você já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você O mais distante que eu pareça estar Eu tô pensando em você Deseja para tudo que vem 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 E eu não vou amar, joguei Pensei-me que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade já tô chegando pra fora E cheguei o nome de nós a contar Pensei-me que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade já tô chegando pra fora E cheguei o nome de nós a contar Pensei-me que eu tô chegando agora Pensei-me que eu tô chegando agora Se Deus me deu, todo o momento já passou E tinha vida, o outro é amor Eu esperava, é o dia E esse, sempre fiz assim Pois bem sonhava, eu tinha E esse, me queresse Pois não havia chance ao meu mar De um dia, pois esse é minha hora Malandinha, eu na tua Da sapinha, malandinha Malandinha, malandinha Eu na tua, da sapinha Malandinha eterno E aí Já passou, e minha vida, tudo é amor, não esperava, que eu te guiava, viesse, ser feliz assim, pois nem sonhava, que eu te guiava, você viesse, me queresse, se você quiser. Viesse, se você quiser. Viesse, sempre, de criança, esté feliz assim, pois caberau,ensions e desde que você pleina enough. Siga feliz assim, pois escutou47, pois virtues assim, pois velha, tudo é amor, não esperava, você國家, tudo é amor, não esperava, que eu te guiava, as pessoas vivas. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?